Fala torcedor rubro-negro, já se inscreva no canal para ficar por dentro de tudo o que acontece no Furacão. Desde 2022, o meia-atacante uruguaio David Terens vem sendo um dos principais destaques do futebol brasileiro. No Atlético Paranaense, o atleta foi um dos responsáveis por levar o Furacão até a final da Libertadores, tendo inclusive bons números individuais. Ao longo da temporada passada, Terens marcou 17 gols e distribuiu 9 assistências, o que rapidamente o fez entrar na mira de alguns dos principais times da Série A do Brasileirão, como por exemplo o Flamengo. Não obstante, o rubro-negro acabou desistindo de fechar com o atleta em meio às dificuldades impostas pelo Furacão para liberá-lo. Todavia, no último sábado, 8, alguns rumores voltaram a apontar para uma possível saída do atleta. De acordo com o portal de notícias gol.com, a diretoria do Atlético deu aval para o empresário de Terens negociar a transferência do jogador para o Corinthians, que já há algumas semanas vem fazendo sondagens pela sua contratação. Não obstante, vale ressaltar que as conversas não estão encaminhadas, com o time apenas tendo permissão para que a negociação prossiga. A expectativa, inclusive, é de que o clube paranaense dificulte as negociações, pedindo um valor em acima da média para liberar o uruguaio de 28 anos. Agora quero saber de você a sua opinião. Me fala nos comentários e inscreva-se no canal para não perder nada. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.